Na cidade de Manhuaçu, a Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte de um homem de 32 anos encontrado boiando em um rio no bairro Engenho da Serra. A vítima é Lourenço Abel de Oliveira. Segundo parentes, ele havia saído de casa na última terça-feira e foi encontrado sem vida depois de ficar quase 48 horas desaparecido. Ao chegar no local, os militares constataram que o corpo estava preso em uma pedra no meio do rio Manhuaçu. A perícia da Polícia Civil também esteve no local e não foram encontrados sinais de violência no corpo.